Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, iniciando o vlog aqui logo cedo Então, minha gente, vocês cuidem daí que eu cuido daqui, tá certo? Vamos embora fazendo essas coisas Vou logo ajeitar o café da manhã aqui pra comer É pra despertar lá, tomar café E a gente começa aqui a fazer nossas coisas Deixa eu logo mostrar aqui pra vocês como é que tá, né? Ó, o banheiro, o nosso banheiro já tá limpinho, tudo arrumadinho Estão vendo? O quarto de braia também, só tá a bolsa dele ali Que eu tava organizando as coisas O tempo tá de chuva mesmo, pra lavar roupa nesse tempo, né? É o ó, porque a roupa nem seca, fica lá Mas tem que lavar, né? Deixa eu abrir aqui, né? Botar a cara no sol, logo cedo Bom dia, bom dia Gente, ignorem, porque a Braia tá assistindo desenho Então vai ficar um barulhinho Ontem também eu fui na escola de Braia Pegar as atividades dele da semana, né? Porque eu sempre vou lá e pego os livros, deixo os cadernos O que é que a gente faz? Tem pão Não sei se é só banana, dá pra fazer vitamina Acho que dá, tem duas bananas Vou fazer uma vitamininha pra mim, Braia Caso eu vou mostrar pra vocês Não tem muita coisa pra gente fazer, não Graças ao Deus, né? Minha gente, porque uma mulher com a casa arrumada, meu amor Ela não quer agarrar com ninguém É uma felicidade imensa, meu amor Parece que o coração vai sair, vai pular pela boca Já veio os pratos ontem, antes de dormir Aí já tá ali Tá tudo organizado por aqui Tá me ajudando aqui a montar o tripé Né, meu amor? Acordou agora Olha que lindo, ele sabe Oi, minha gente, bom dia Bom dia, minha gente Gente, já montamos aqui o tripé, né? Pra gente começar aqui A Hebraia me ajudou a montar Agora vou fazer o café da manhã pra gente comer Gente, acabei de chegar da barraca Fui ali na esquina Comprar essas coisinhas Comprar essas coisinhas Comprei Cebola e pimentão Tem coentro aqui em casa Tá certo? Maracujá Pra fazer suquinho Eu comprei esse abacaxi aqui Que já tá aqui Pra fazer suco Vou guardar aqui essas coisas Shark E calabresa Pra fazer o feijão E comprei leite, gente Pra fazer nessa vitamina Porque não tem a leite aqui em casa Eu tenho fígado, gente Eu já quero fígado Olha só Fazer um fígadozinho Pra gente almoçar Você já sabe, minha gente Eu tava doidinha, minha gente Pelo trimestre Eu tô passando vida Eu falava, minha gente Quero que o corona passe Esse negócio do corona Pra comprar meu tripé Mas eu consegui comprar O rapaz trouxe aqui em casa Olha só Pelo tripézinho Pra gente gravar Ele tá tomando café lá em manhã Foi pra lá Vocês estão servidos Vocês querem, minha gente Tomem Quando eu tomo vitamina Como pão normal Tá puro Sem nada E faz cheiro Quando eu tomava Vitamina de banana É muito bom Vamos embora comer Já comi Agora vamos organizar Já coloquei aqui Nosso feijão de molho Então eu coloco na água Aqui a gente Feijão de tanto cozinha Eu coloco esse feijão No fogo Vai cortar aqui A espécie da calabresa Vai doer em quando Pra vocês Achar aqui A espécie da calabresa A espécie da calabresa A espécie da calabresa Gente, agora vamos temperar aqui Nosso feijão Pra colocar no fogo Já coloquei água Aqui na panela de pressão Também já tirei a água Que tava aqui No nosso feijão Nosso feijão tava de molho Eu já tirei a água Tá? Vou colocar nosso feijão Aqui dentro Nossa charque calabresa Nosso pimentão E nossa cebola Vamos colocar aqui Coloral Cominho Colocar alho Um pouquinho de sal Vamos colocar também Um sazon De feijão Aqui, ó E colocar no fogo Aqui Nosso feijão Só esperar Pegar a pressão E cozinhar Pronto, gente Agora eu vou aqui Coisa esse fígado Tirar a perinha Esse corinho aqui, amiga Ó Já peguei aqui, ó Só vendo Fazer aquele Filha do molinho Ai Gosto Aqui nosso fígado Eu já tirei Esse corinho Esse penha Agora tá arrumadinho, né? Ai, gente Vou colocar Vinagre aqui, ó Eu fiz aqui Uma vez com vocês Bora Tô chumada aqui Só quero comer fígado Depois coloco O vinagre É só mexer um pouquinho Ele tá me dando Pra vocês verem, gente Eu tô aqui espremendo Pra tirar o excesso De vinagre Como se estivesse escorrendo Assim, seguro Derrama E tira aqui, ó Pronto, já tirei O excesso de vinagre, gente Coloca só mais um pouquinho Colocar um pouquinho De colorau Sal Colocar também alho E um pouco de sazão Vou colocar esse sazão aqui Do nordeste Eu não coloco todo Tá? Como já tem sal Coloco só metade do sazão Mexer aqui Misturar tudo Tá aqui, gente Temperadinho O nosso fígado Só pra gente fritar Tá certo? Vou aproveitar aqui Já que eu tô aqui Lava esses pratos Deixa eu subir aqui Um pouquinho Pega um pote Coloca o detergente E água Alguém se identifica Alguém faz isso também Guardar aqui Esse vinagre E o alho Ó, já lavei esse prato Ali, tá tudo organizado Já Aí, tá na mesa ali Eu chovei Tá só pra guardar Nosso feijão no fogo Já vamos fritar O nosso fígado Ó, eu coloquei aqui Maracujá e abacaxi Mas eu vou pegar abacaxi Pra gente fazer um chupinho Não for maluco Muito o meu chupinho de abacaxi Graças a Deus Tá fazendo sol quente agora Minhas roupas aqui Olha que eu lavei Roupa seca Me tava chovendo muito Esse dia Meu Deus Minhas roupas Lavei aqui, ó O lençóis Coxa de cama Eu vou apanhar É, tá tudo sequinha É o almoço É o almoço, né? Macarrão com bife Ó, e a macarrão com bife Bife, hum O meu tá embaixo, né, gente? É separado, né? Não, o menino Come tudo Tu não sabe O que eu tô fazendo lá Fígado Fígado Ah, eu quero Fígado com o quê? Feijão bem gostoso E macarrão O suco de abacaxi Oxi Não é me negar não, né? É, Bras Tomou café lá em manhã Gente, mais cheiro Vocês gostam, minha gente Abacaxi Eu gosto só do suco Né? Porque quando eu chupo abacaxi Eu acredito que vocês também Fica coisando Minha língua corta Nem que seja só um pedacinho Aí eu Tenho que fazer suco Tomorrow feels a year away Like the second's the beginning And the end But if in time it's yesterday Your picture's gonna bring it home To me again The world is waiting up The world is waiting Half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff The world has got in store I wanna take it all And I'm falling Nosso feijão acabou de sair, ó Vou mostrar pra vocês Olha só Que delícia Vai tá aqui Já prontinho Maravilhoso Pra nosso fígado Vou deixar aqui Fritar o fígado E gente Como vocês viram Eu não fiz macarrão nem nada Porque eu já tinha aqui pronto Esse macarrão que eu fiz ontem Tá bem arrumadinho também Não sei se dá pra vocês ver Tá com sardinha Com salsicha A gente dá aquele macarrão, né É sobre as atividades de Brian Fui ontem na escola pegar Ó, gente Ele tá estudando em casa Ó, gente Eu vou lá, levo os livros E pego os cadernos É quando é pra levar os cadernos Eu pego os livros Sabe? Fica trocando Aí tem esse caderno aqui Ela mandou aqui as atividades Esses dias eu vou fazer, gente Com ele Tô pensando em gravar pra vocês Olha só o que ele fez Que lindo Meu Deus Dá vontade de morder Ela passou essas daqui, ó As atividades Tá vendo? Aí tá aqui, ó Olha só nosso almoço Esse feijão maravilhoso Que tá muito gostoso É o macarrão que eu fiz ontem Aí sobrou Eu guardei Esquentei agora E o nosso fígado Olha só esse fígado Eu tô babando já Mas tô salivando E o nosso suco aqui De abacaxi E esse copo aqui Acho que você já reparou Eu só quero tomar esse copo Minha gente, eu amo esse copo Eu amo Não sei porquê Olha só Brian foi almoçar Na casa da tia dele Tá, gente? A Aline Daqui a pouco ele tá chegando por aqui Aí eu vou comer aqui, ó E aí? Vamos, eu bora Com meio ferrujô Não é tão bom Depois do almoço Aquela preguiça Aquele sono Aí, gente Aí eu almocei Tava aqui assistindo Franciélio Tá certo? Queria muito indicar O canal dele pra vocês É um canal de rotina Gente, isso mesmo De vlogs Dia a dia Tem muita receita Lá no canal do Franciélio Eu assisto ele já faz tempo E gosto bastante Muito legal Muito simpático, gente Maravilhoso E ele arrasa demais Arrasa demais Vou deixar aqui na descrição do vídeo O link, tá bom? Pra vocês irem lá Conhecer o canal do Franciélio Inclusive, gente Esse link que eu vou deixar aqui É um amanhã com ele Tá bom? Bem parecido com o nosso vídeo Aqui com o nosso vlog O conteúdo dele é maravilhoso E queria muito indicar pra vocês Gente, vão lá conhecer o canal dele Tá bom? Vocês não vão se arrepender Vou deixar aqui na descrição do vídeo Tá bom? O vídeo lá dele De rotina Assim como esse meu Bem parecido Esse vlog Vocês gostaram Tomar café comigo Vocês tomou café Almoçou comigo Tava bom Tava gostoso Vocês gostaram E se vocês gostaram Minha gente Não esquece de deixar o gostei Tá bom? Não esquece Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo da Jan Um grande beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima